Tome e choque, Luiz Gonzaga Ô Tomé, balaça e áscara Tomé Baláça Santa Cecília Um abração galera da Santa Cecília Um abração nossa amiga prima de Zélia Prima é sobrinha Atende a gente muito bem galera da Santa Cecília Ah no meu pé de serra Vê se fica meu coração Ah que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão Ah no meu pé de serra E vá Santana, 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 Santana Ah que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão O meu roçador que eu bailava a noite de dia Mas no meu rosto eu tinha tudo que queria Lá se tocava quase toda quinta-feira Sem pano na volta a vitória em chão da noite inteira O chão é bom de se lançar A gente pega a cabocla sem saltar Ou passa um lado, o outro carro Enquanto o fólio vai tocando eu vai gemendo Quando o santo foi dizendo que eu do perto do namorado Feliz dia dos namorados Feliz dia dos namorados pra todo mundo A galera da Santa Cecília e o nosso carinho abraçam Tem uma pessoa lá maravilhosa que atende a gente muito bem É a sobrinha de Zélia, massa do forró Santa Cecília Lá no meu pé de serra Deixa eu pegar meu coração Ah que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu pé de serra Deixa eu pegar meu coração Ah que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão O meu passado eu trabalhava noite e dia Ah no meu rancho eu tinha tudo o que queria Lá se dançava quase toda quinta-feira Sem pano na volta a vitória Eu vou voltar pro meu sertão A noite inteira O chão é bom de se lançar A gente pega a cabocla sem saltar Ou passa um lado, o outro carro Enquanto o fólio vai tocando eu vai gemendo Quando a santo foi dizendo que eu doido pra namorada Um abração meu amigo Paulinho, Paulinho Meu neto Santana Ô Zulei, 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 Zulei Neto Santana, Santaninha Toda a galera do novo Paulinho Ô Débora, Sissi, Pé de Bomba Lavinha, Rafael Toda a moçada do Pé de Bomba, o nosso carinho José, Lio, Núbia, Talberto, esposa, filho Terezinha, Brito Gerlândia, Zé, Luiz e São Paulo Suas filhas, grande abraço Terezinha, Brito, esposa, filho Terezinha, Brito, esposa, filho Terezinha, Brito, esposa, filho Terezinha, Brito, esposa, filho